O que você está fazendo? Você está fazendo hoje? O que está fazendo? Como você está fazendo, mãe? Você está fazendo o homem? Você está fazendo o homem? Você está fazendo essa coisa? Aquele homem? Você é gostoso? Você está fazendo essa coisa manda? Não, é que nunca nunca каждou a sua mãe. Eu sei que a mãe pode ser mais esposa de ali. Ei, onde vou? Eu não consigo fazer isso e não... Onde está o creme? Não, deixe do meu corpo porque ele não se opte, não esteja. Agora eu vou dizer que ele não se opte. Ainda não se opte, não se opte. Não, não se opte a você. Agora eu pergunto, então, a gente vai ver como você vai além. Você pode ir para ela e me ajuda a você? Eu acho que não seja. Eu estou olhando para ele de uma coisa mais difícil para ele. Eu estou olhando para ele. Eu não tenho nada a sua bola, ele tem várias outras coisas... Além de ir a sua na minha vida...